Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TV Sem Emprego, conforme eu prometi, TV Sem Emprego. Já pegou a caneta aí, o papel? Ah, não, Israel, aqui é moderna, aqui é no celular, vou anotar aqui no bloco de nós. Quero só ver, hein? Ah, eu vou tirar uma foto. Quero só ver. Quero só ver. Vem comigo, porque eu vou fazer as ofertas dos empregos, as oportunidades do emprego para esta terça-feira. Olha, começando, vendedor, R$ 1.550,00, salário, mais comissões, mais bonificações por metas. Olha aí, TV, vendedor, R$ 1.550,00, mais comissões, mais bonificações, caso atinja a meta. Ó, plano de saúde, plano odontológico, plano de carreira, vale-refeição, desconto e também vale-universidade. Caramba, muito bem. Interessados? 67992742167. Interessados a cargo de vendedor? 67992742167. Sal, manda no WhatsApp, olá, tudo bem? Vi a vaga para vendedor no TVC agora. Gostaria de me candidatar, como eu faço? Combinado? Boa sorte. Segunda oportunidade. Atendente, valor do salário, R$ 1.550,00. Anota o telefone porque o DDD é 18, tá? 18-99-604-6309. Atendente, 18-99-604-6309. Ter disponibilidade para trabalhar no domingo e ter folga durante a semana. Então, se você se enquadra aí como atendente, de repente é um folga durante a semana e pode trabalhar aos domingos, tá? Oportunidade, 18-99-604-6309. E para fechar aí o nosso balcão de empregos dessa terça-feira, auxiliar de mecânico, R$ 1.558,75. Mais comissões e mais bonificações por meta, 99-274-2167. 99-274-2167. Plano de saúde, plano odontológico, tem Vale Refeição, Vale Universidade também oferecendo para esta vaga. Muito bem, hein? Gostei. Essas e outras vagas já já em nosso portal RCN67. Já já vou colocar lá à disposição para vocês, candidatário, tá bom? Gente, boa sorte para vocês.